Eu vou chamar o Pirata Mota! O Pirata Mota! Ele pesa 93 mil, 63 lutas, 51 vitórias! Eu vou chamar o soldado mais confortado no Brasil, o Soldado Igor! O Soldado Igor, ele pesa 93 mil, 52 lutas, 41 vitórias! Olha essa mão aberta, olha essa mão aberta! Transmissões de todos os jogos! Vamos dar um banho de bola! Começou o combate! Ô Paul Mosa! Tá aí o Mosa, que é um grande lutador como o Edu acabou de anunciar, foi que tem um paulista de musculação! O cara é fortíssimo! E tá pegando essa parada dura aí, o Igor! Já fizeram uma luta há pouco tempo atrás, o Igor foi prejudicado pelo mediador, e tá aí a sua revancha, essa luta é uma revancha! Pois é, mas ocorre que ele já tá começando mal o combate, hein? Ah, deixou ali o esmagamento de mão agora, depois de um punho de ferro, veja só! Uh, esse golpe é danado, viu? É experiência do Mosa, sabe tudo de luta livre, hein? Esse golpe é danado, ele desce com um cotovelo em cima do peito e bate com o corpo dele todo pranchado no tablado! Veja só! Tá ali, mas também esse juiz aí agora, tá bem, né? É o Dr. Matos, né? Total de Dr. Matos, você pode ir acendo o ringue aí! Você pode ir acendo o ringue aí! Sair juiz e nada é a mesma coisa! Pá, saindo! Sensacional! O braço de fraco de Igor! Jogou demais! Olha o barão! É espetacular! Biba no trap! Biba no trap! Fica louco! Correu, correu, olha! Aí! Vai marcar uma falta pra ele! Aqui pra você, filho, que faz o quê? Vai, vai embora daí! Você é um penal! Ele é completamente maluco! Vai embora daí, rapaz! Você não vai fazer isso, não! Que marcar falta o pé! O Igor nunca fez o louco! Não! Foi de louco! Quota foi do Mozart! Vamos, Igor! Vamos, Igor! Vamos, vamos, tá todo com você! Sensacional, Igor! Sensacional! Fica pulando ali o Mozart! Fica pulando o sentido golpe, Mozart! Olha aí, quando a coisa se inverte, olha, o mediador não deixa o Igor se aproximar das cordas! Quando o Mozart pega nas cordas, ele é protegido pelo mediador! É coisa de louco, olha! Mas é, vamos de novo, vamos de novo, aí agora já cortou Mozart, já cortou Mozart, fez o giro pra buscar a roda gigante, olha o que ele fez! Fez uma roda gigante com o Igor, que é um lutador pesadíssimo! Vai de novo, vai fazer a roda gigante outra vez, olha! Foi um exame, não chegou a ser, não chegou a ser uma roda gigante! Vai em cima agora! Vai tentar, aí o trapes de barriga, é um anjo de barriga! Ele joga todo o seu peso em cima do Igor, isso dói, vai, vai, tá sentindo, como eu disse, olha o Igor! É um anjo de costas e barriga que você viu em cima do Igor! Fica ruim de novo a luta pro soldado Igor! Ele que deve uma recuperação legal nesse primeiro round! Vamos ver, vamos torcer, vamos torcer, ele vai lá pra cima! Igor está pranchado ali, sentindo! O Igor subiu de novo, saiu lá de cima não, não acaba nada não! Vamos, vamos o Igor, vamos o Igor! Pega a bola, pega a bola! Daqui a pouquinho tem aqui no Gil Matador! Igor sensacional no Cabra Espinha! Vamos agora no enforcamento! Vai em estrangulamento o Igor, acaba com a luta! Acaba com a luta Igor, não deixa não Igor! Segura, segura, não deixa não! Não deixa ele subir não, segura, ele já tá com o lingão de fora ali! Vai, vai Igor, segura! Vamos Matos, acaba a luta, já aconteceu! Vamos, acaba a luta! Olha o pai, ele puxou no baral! Tô sabendo, esse Igor, esse doutor Matos aqui ainda podia ter acabado a luta! Ele já devia ter acabado a luta! Olha o que ele tá, joga o seu pé pra cima, em cima da barriga do Igor! O juiz tá... é um trapes voador esse aí, entendeu? Coisa incrível! Ele vem lá de cima, larga os dois pés, os dois calcanhares! Outra vez ele joga de costas o tablado, o Igor não sei se vai resistir! A experiência do Mozart é muito... Mas o juiz já deveria ter encerrado o combate! O juiz já deveria ter encerrado o combate, o Igor! O Igor fechou a luta aqui, mais de três segundos! Não tava fechado! Ah, que coisa! Não tava fechado! Olha aí, agora dá a chance, dá a chance pro Mozart! Dá a chance pro Mozart! É impressionante como a parcialidade do juiz muda o resultado do combate! Uma roda com o Mozart! Que pô! Não vou marcar nem pra ele, nem pro outro! Você não manda nada aqui não! Você é um... é um zero à esquerda! Ah, que coisa impressionante! Pode isso! Isso pode! Olha o que ele vai fazer! Esse juiz... Esse juiz é um suprega, viu? Olha o que o Mozart fez lá de cima! Uma roda gigante! Uma roda gigante! Uma roda gigante lá da terceira corda! Acabou! Parcelou! Acabou! Agora acabou, né? Agora acabou, né, sapato? Agora acabou, né? Acabou! Agora acabou, né? Antes não, né? Quando foi a vez do Igor, não? Opa! O moço ainda vai conferir ali, ó! Acabou! O juiz ainda falou que acabou a luta aí!